Olá, aqui é o Rafael e eu tenho o prazer de trazer para uma entrevista aqui comigo o Marcelo, do canal, do blog Investidor no Japão. Tudo bom, Marcelo? Como é que tá? Tudo jóias, Rafael. Tudo tranquilo. E você? Tudo bom? Por aqui tá tudo certo, Marcelo. E, pessoal, o Marcelo, ele tem uma história incrível rumo à sua independência financeira, fazendo diversos tipos de investimento. Entre eles, investimento em câmbio, onde ele trocou ien por dólar, depois dólar por reais. Ele também faz investimentos em renda fixa, investimentos em fundos de investimentos em imóveis e também investimentos em imóveis diretamente, mais especificamente em terrenos. Sendo que, nessa entrevista de hoje, ele vai nos contar como que essa jornada aconteceu e, melhor, ele fez tudo isso morando no Japão. Porque o Marcelo mora há mais de 20 anos no Japão e ele vai nos contar como que isso aconteceu. Marcelo, começa nos contando com que idade tu foi para o Japão, por que que tu decidiu ir para o Japão e que cidade que tu morava aqui no Brasil antes de ir para o Japão. Você conta para nós. Ok. Eu sou natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, e eu casei cedo, né? E vim para o Japão com 19 para 20 anos, um pouco antes de completar 20 anos de idade. E agora eu estou com 40, já tem 20 anos que eu estou aqui, morando, residindo aqui, né? E a intenção foi porque a minha esposa é descendente de japoneses, né? E naquela época, jovem também, queria uma experiência, morar fora do país. Eu acho que foi o que mais impulsionou, né? Não posso nem dizer que foi questão, assim, tanto econômica, de fuga do Brasil, porque eu tinha um emprego, até numa empresa, numa multinacional, na ocasião, e eu pedi demissão para poder vir com a minha esposa para cá, um filho recém-nascido também, e viemos para cá, né? Difícil a adaptação no começo, principalmente naquela época, mas aí, durante esses 20 anos, nós fomos nos adaptando, tem que adaptar, né? E, assim, eu vim para cá nessa idade, né? Show de bola, show de bola. E que cidade que tu morava aqui no Brasil, nessa época que tu foi aí para o Japão? E que... pode... Eu sou natural de Belo Horizonte, mas na época eu estava morando em Contagem, né? Minas Gerais, que é do lado, né? De Belo Horizonte. E foi nessa cidade de Contagem que tu teve contato com diversos brasileiros que familiares já tinham ido para os Estados Unidos, e... Eu residi, eu residi um tempo antes, eu residi em Governador Valadares, Minas Gerais também, leste de Minas, né? A cidade de Governador Valadares, ela é conhecida por ser uma das cidades que tem a maior população, é a cidade que mais enviou, não sei hoje em dia, mas enviou brasileiros para os Estados Unidos, né? Então, assim, eu tive uma experiência também, quando eu residi lá, na minha adolescência, no período da adolescência, eu tinha praticamente todos os meus amigos lá, ou o pai, ou a mãe, ou um tio, ou um irmão, estava nos Estados Unidos naquela época, né? Ou já tinha ido, já tinha voltado, ou o próprio amigo já tinha amigos que até nasceram nos Estados Unidos, né? Eles tinham dupla nacionalidade e foram com a família, voltaram para o Brasil. Então, eu fui criado, assim, nesse ambiente, né? E eu até te falei em relação à questão de imóveis, né? Naquela ocasião, eu não sei se já é hora de eu abordar isso aí, mas, assim, eu via bastante desenvolvimento da cidade, da cidade, do bairro onde eu morava, muito ligado a esse fluxo de remessas internacionais chegando, né? Para a edificação de pequenos prédios, de condomíniozinhos de casas, né? Porque as famílias se juntavam e adquiriam uma propriedade, ou já tinham uma propriedade já de herança, de família, e, sobre elas, eles custavam edificar um edifício, um prédio, os seus empreendimentos imobiliários, né? Davam destino para aquele capital, aquele dinheiro poupado, né? Adquirido e poupado no exterior, nos Estados Unidos, no caso. Então, isso me chamava muita atenção, né? Quer dizer, naquela ocasião, naquela época, e eu acho que, de certa forma, também me impactou e facilitou também até pelo fato de eu, futura, anos depois, ter vindo morar no exterior, né? Porque eu já cresci num ambiente que o chamado movimento migratório já era algo comum, né? Já era, apesar de ser num país que tem mais a ver com o Brasil, né? Culturalmente, culturalmente falando, tem mais a ver com o Brasil do que o Japão com o Brasil. E eu também tive, assim, mesmo não sendo numa região brasileira, onde tem a grande concentração de descendentes japoneses, né? No meu caso, na região de Belo Horizonte, que fica na região central de Minas. Minas Gerais, no todo, né? Não tem muita tradição de ser um Estado que recebeu um percentual significativo da colônia japonesa no Brasil. Show de bola, então, Marcelo. Uma coisa que eu achei bem interessante nessa tua história foi essa influência que teve dos teus conhecidos das pessoas que foram para os Estados Unidos e mandavam dinheiro de volta para fazer empreendimentos dentro do mercado imobiliário. Daqui a pouco, eles também montavam negócios como restaurantes e outros negócios como esse, né? E eu vejo que isso acontece muito com brasileiros que vão morar fora. Eles vão para fora para conseguir ganhar um pouco mais e conseguir fazer poupança e mais tarde voltar para o Brasil ou mais tarde não voltar para o Brasil, como foi o teu caso. E a minha pergunta agora para ti, Marcelo, é a seguinte. Tu foi para o Japão e aí tu já me contou lá no WhatsApp que tu já foi empregado para o Japão e eu queria entender como é que foi. Tu ganhava mais ou menos bem, não ganhava tão bem, tu conseguia fazer economias. Como é que foi esse início aí no Japão? Sim, quando eu cheguei, eu, naquela época, desculpa, naquela época, quando eu cheguei no Japão aqui, o salário, de fato, era um salário bem menor do que posteriormente eu vinha ganhar. Mas em relação ao Brasil, para quem saiu do Brasil naquela época, para você ter uma ideia, o meu salário base era 30 vezes o salário mínimo brasileiro. Sério? E não era um dos melhores salários. O que você fazia lá? Qual era a sua função? Eu estou embutindo aí hora extra também. Então, eu vou trazer para o salário base mesmo. Uns 20 salários mínimos na ocasião. Se não me engano, o salário mínimo na época estava a 112 reais, não passava de 150 reais o salário mínimo naquela ocasião, naquela época. Sim. E a cotação naquela ocasião, naquela época, era uma cotação muito desfavorável. Por quê? Porque ainda estava no primeiro primeiro mandato do Fernando Henrique Cardoso, no qual ele estava segurando, não sei se ele, por iniciativa própria ou por questões de Banco Central, o dólar, o câmbio no Brasil estava sendo represado, para baixo de um real, no máximo um real. Então, esse câmbio também, ele fazia com que a nossa, o câmbio para nós aqui, para o envio de moeda para o Brasil, não era muito vantajoso. Apesar de você ter um poder de compra naquela ocasião maior no Brasil, por conta do próprio, igual eu disse, o próprio salário mínimo era um salário baixo. Alguns ativos de imóveis, por exemplo, ele encontrava ainda em valores bem mais baixos do que hoje. Sim, sim. Mas o custo de vida no Japão também é maior. Então, você ganhava 20 vezes mais que o salário mínimo, mas também tinha custos maiores. Custo de vida maior. Eu tenho identificado, Rafael, ao longo desses, eu tenho ido ao Brasil com a frequência de dois, dois anos, de dois em dois anos, dois anos e meio. Não passa disso aí, de três anos, eu tenho ido com uma certa frequência maior ao Brasil. Dois anos, para quem mora do outro lado, é uma frequência até pequena, um espaço de tempo pequeno. Mas eu tenho observado o seguinte, que o custo de vida aí não está ficando muito diferente do daqui, não. E aqui, em certos aspectos, até deu uma reduzida no custo de vida aqui. Eu chamo a atenção, sobretudo, para vestimento. Por causa do polo industrial, o grande polo industrial mundial é a China e é aqui do lado, né? A distância da China para aqui, talvez, é da sua distância de Porto Alegre para São Paulo. Sim. Então, faz que essa abertura, esse crescimento da China, a abertura no comércio que teve aí dos 10 anos para cá, 20 anos para cá vai... Mas aí tem muito produto chinês entrando, como é, tem de todo lugar e barateou bastante. Eu acho que tem muita coisa que já deu uma reduzida, que impacta no custo de vida, no todo, alguns setores, alguns aspectos da economia já contribuiu bastante. Show de bola. E qual que era a função que tu teve logo no início que tu chegou aí no Japão? Tu trabalhava com o que nessa época? Eu trabalhava em uma empresa de alimento, que produz alimento, como se fosse marmitex, mas não chega a ser o marmitex do Brasil. É um produto comercializado nas lojas de conveniência aqui, típico do Japão mesmo. Alimento para almoço, no caso, almoço, janta, que é fornecido nas lojas de conveniência e essa empresa que eu trabalhava produzia para essas lojas. É um setor interessante, porque é um setor que raramente falta serviço, mas é um setor que você tem uma carga horária muito elevada. Mas tu trabalhava na fábrica? Qual que era a tua função ali naquela época? Eu, naquela época, eu trabalhava no setor de despacho, de mercadoria. Sim. Onde já ia fazer o despachar para caminhão entrar nas lojas de conveniência. Entendi, entendi. E, nessa época, tu já conseguia fazer alguma economia do salário que tu conseguia ter? Sim, sim. Eu sempre, assim, teve épocas que eu economizei menos, teve épocas que eu economizei bem mais, mas eu sempre procurei economizar. Eu sempre procurei, assim, independente se fosse para voltar para o Brasil ou não. Mas eu procurava economizar e até, assim, nos primeiros anos, eu já fiz algumas aquisições de terrenos, imóveis. Entrei em sociedade montando uma drogaria, no caso, foi alguns investimentos que eu iniciei, assim, já logo nos primeiros dois anos, dois anos de morar no exterior. Entendi, entendi. Fondo para nós sobre esse terreno que tu comprou logo no início, nesses primeiros anos, como é que foi essa compra? Tu comprou aqui no Brasil, né, esse terreno. Sim, sim. Foi, assim, foi aquela questão que, pá, tem que comprar, você tem que comprar alguma coisa, você está trabalhando, você tem que investir. Mas, na ocasião, não foi muito pensado a questão cambial, que, igual eu te disse, não era tão favorável. Dois anos depois, ficou super favorável com a desvalorização do real, entendeu? Então, já teve. Mas, o preço do terreno era muito em conta na ocasião, né? Mesmo a taxa de conversão na época não sendo muito adequada. Era um terreno também que tinha até algumas complicações relacionadas a inventário, né? Tinha questão de inventário. Mas, eu comprei ele posteriormente, eu vendi também. Tu lembra os valores? Quanto que tu comprou? Comprei por 17 mil reais, 17 mil reais, e depois potencializei ele por 30 mil. Em que ano foi isso? Isso foi... Eu comprei ele em 99 e vendi em 2002. Tá, em três anos. Então, comprou por 17, vendeu por 30. É, por 30. Naquela ocasião, assim, eu não tinha muita... Até mais novo, não tinha muita, assim, noção da... da questão, assim, de avaliar determinados aspectos do terreno, tal como zoneamento, entendeu? A própria questão aí de... relacionada a inventário, ser um terreno de inventário ainda amarrado nas questões jurídicas relacionadas a inventário. Então, assim, foi um investimento mais na base da empresa. Deu uma falhada um pouco. Deixa eu deixar aqui. Alô, tá me ouvindo? Não tô ouvindo. Tá, tu tava falando que foi um investimento em empolgação, né? Tu tava empolgado, mas eu até vejo que essa questão do inventário daqui a pouco é interessante, porque talvez tu conseguiu um valor mais baixo no imóvel por ser uma oportunidade melhor, por eles quererem vender esse imóvel mais barato. É, foi uma lição, assim, que... Foi. De fato, foi essa a proposta. Naquela época, você não tinha, assim, a internet pra você ter um acesso com mais facilidade, não tinha nenhuma noção de negociação, pra você ter ideia, não tinha noção sobre a questão de contrato, de TBI, de escritura, de registro, nada disso. Pra mim, era comprar, comprar, lavrar um documento e no cartório as duas partes, reconhecer e tava resolvido, né? Já tava... Sem noção, sem nenhuma noção, né? E daí, foi me dito isso aí, que era vantajoso, porque tava mais barato, pelo fato de estar ainda em processo de inventário. Mas aí, depois, teve... Tinha um acerto problema... No Brasil, o Brasil tem os seus ciclos econômicos, tava num ciclo... Eu não sei se era fechamento de um ciclo econômico negativo, embaixo, em 2002, e tava até com certa dificuldade, né? Havia uma crise aí, naquela ocasião, né? Você tinha até um... Teve um aumento generalizado dos preços, o dólar também aumentou bastante. Mas aí, mesmo antes dessa etapa, quando eu observei que o dólar começou a subir aí, a desvalorização do real, aí eu fui e comecei a poupar. Falei, não, vou segurar, vou poupar aqui mesmo, não vou enviar, porque vou esperar uma cotação mais adequada. Mas aí, com o tempo, o tempo vai passando, você vai vivendo no país, você vai se adaptando, vai arrumando outras oportunidades de trabalho, pra ganhar mais, pra trabalhar menos, entendeu? E vai fazendo a sua... a sua poupança de uma forma mais equilibrada e começando a ter alguma percepção contra essas questões aí relacionadas a câmbio e relacionadas também ao mercado brasileiro. Entendi, entendi. Então, vamos falar um pouquinho do câmbio. Eu vi que teve aí um momento que tu viu, opa, se eu começar a prestar um pouquinho mais de atenção na cotação do preço do dólar, na cotação do preço do real frente ao dólar, do ien frente ao dólar, tu começou a perceber que tu poderia ganhar no câmbio ao comprar dólar, depois ao comprar reais. Explica pra nós como que foi esse processo aí, como é que tu foi descobrindo isso tudo. Sim, eu vou colocar aqui na... eu vou colocar aqui na compartilhar... compartilhar a tela aqui. Tranquilo, põe aí pra nós. Ó, igual te falei, eu sempre procurei poupar... Deixa eu ver aqui. Isso, só pra o pessoal ter uma ideia enquanto tu vai colocando, quanto tu conseguia poupar mais ou menos em reais ali por... Vai ficar complicado de eu falar assim em reais. Se eu posso falar é hoje, né? Sim. Se eu posso falar hoje, eu conseguia poupar em média hoje no câmbio, se for considerar o câmbio de agora, né? Eu conseguia poupar em média aí com uns 3 mil reais. Tá, show de bola. Show de bola. Reais, eu mais a minha esposa, né? Sim, sim. Show de bola. Teve na média, né? Teve época. Tá visualizando? Tô visualizando. Pode mostrar. Então, a cotação, aqui é um gráfico de cotação iene e dólar, né? Tá. Ele vem de 94, vem de 94 aqui, o tempo gráfico maior aqui, vem desde 93, 94 até os dias de hoje, né? E aqui é um gráfico mensal, são os candles aqui de referente a meses, né? Aí a cotação sempre esteve acima dessa, ao longo desses anos, até 2008, né? Mais ou menos, 2008, né? Ela sempre, basicamente, esteve acima do patamar aqui de 100 ienes, né? Uma moedinha de 100 ienes, que seria o nosso equivalente a um real, um dólar, né? Aqui é 100, uma moeda de 100. Ela só não tem a vírgula, mas é como se fosse o equivalente aí às nossas unidades real ou dólar, né? Então, ela sempre esteve acima do patamar desses 100 ienes, né? Essa linha verde aqui. E, nesse período, poupando dinheiro, sem muito, assim, horizonte do que fazer, né? Já tinha investido em terreno no Brasil, já tinha algumas questões, assim, relacionadas à economia brasileira, eu ficava, assim, às vezes, com um certo, até um certo... Já tinha investido também numa drogaria lá, depois vendido a minha parte e tal, e ficava com um certo receio de investir no Brasil à distância, sem muitos instrumentos, assim, o que nós temos hoje, internet, mais facilidade para... Apesar de já ter naquela época, né? Mas eu tinha muito pouca instrução relacionada à educação financeira, a investimentos, né? Mas a única coisa que eu sabia fazer era poupar, entendeu? Era poupar, o que eu sabia fazer era controlar os meus gastos, viver uma vida, assim, mais equilibrada e poupar. Aí eu fazia poupança. Chegou a um certo patamar, Rafael, que eu tinha uma poupança relativamente boa em N, aqui no Japão, mas aqui no Japão você não tem, assim, uma rentabilidade em produtos financeiros com a taxa de juros tão atrativa como no Brasil, né? Show de bola. Aqui, Marcelo, é interessante a gente falar dessa questão, né? Que no Japão, nos Estados Unidos, os juros da economia são super baixos. E aqui no Brasil nós temos uns juros bem mais altos. Então, não vale a pena tu ter muito capital guardado sem fazer investimentos nesses países. É isso, né? Isso, é. Aqui os investimentos seriam mais propícios, seria o mesmo mercado de capitais, mas é um mercado de renda variável, né? Você pode ter um revés aí como teve, né? Nesses, como toda bolsa de valores tem. E eu também, como te disse, não tinha uma educação financeira para este nível, né? De investir. Então, aquele investimento que eu tinha era investir em terra porque quem compra a terra não erra. Era essa frase que você tem na minha terra lá. Ah, eu acho que no Brasil é isso. Era o que você tinha de investimento. E alguma coisa relacionada também ao CDB de banco, né? Coisas que eu já até tinha utilizado, né? Das vezes que eu já tinha mandado dinheiro para o Brasil e das negociações que eu já tinha feito, dos negócios que eu já tinha feito também e depois vinha utilizar de alguns produtos financeiros mais básicos, né? Os mais usuais, né? Mas aí eu comecei assim, eu tinha uma quantia relativamente boa em comparação ao que eu sabia dos brasileiros aqui, dos amigos, dos parentes, alguns parentes, familiares. E eu pensei, poxa, mas não é um dinheiro que está investindo. E sempre você... Aí eu começava a ouvir que o dinheiro, você tem que colocar o dinheiro para trabalhar para você, você tem que investir o seu dinheiro, não é só poupar e tal. E todo nessa situação. Aí veio a crise, a crise de 2008, né? E naquela ocasião, eu até achava assim, era interessante que eu comecei há um tempo antes, eu tinha um programa na Globo News, o Manhattan Connection, eu nem sei se tem esse programa ainda, né? Eu já parei de assistir já há um tempo. Eu acho que tem. Eu acho que tem ainda. Aí na época tinha o economista lá, o Ricardo Amorim, eu lembro que um dia ele apresentou um... foi até um gráfico simples, um gráfico assim, um quadrante simples, que ele falou que para tudo aquilo serve, para ações, para juros, para quem compra, no caso, juros, né? Para quem compra qualquer tipo de ativo, moeda, era a questão do gráfico ali, abaixo da média, o período de barganha e de sobrevalorização. Aí tinha a linha ali, a horizontal, a linha do tempo e a linha do preço, né? A linha vertical do preço. Quadrante simples. E ele explicando que se deveria levar isso tudo em consideração, então você compra quando estiver abaixo da média. Ele deu uma explicação. Agora, eu não sei te falar sobre o que ele estava falando propriamente dito, se era sobre dólar, se era sobre ações. Eu lembro que era sobre relacionado a mercados internacionais. Uma coisa sobre que eles fazem ali um primeiro... Na primeira chamada, eles fazem uma abordagem sobre as questões ali mundiais, né? Do programa. Aí eu fiquei com aquilo ali, poxa, bacana. E depois, eu não sei se eu tinha até procurado na internet alguma coisa a respeito daquele quadrante dele. Pra mim, aquilo ali era uma coisa interessante, né? Aquele conceito ali simples. Hoje eu vejo como uma coisa muito simples, né? Mas pra mim, me chamou a atenção. E eu continuei escutando o programa, e veio a crise 2008. Aqui no gráfico, voltando aqui, o Ien perdeu esse suporte que ele tinha, né? Aqui nessa casa aqui dos 100 Ienes, nesse patamar. E ele veio caindo e tal. E beleza. Aí eu me desliguei, assim, não estava tão ligado aqui. E escutando o mesmo programa, o mesmo comentarista econômico, ele chamou a atenção falando do Japão, que o Japão estava com uma crise, houve uma valorização do Iene, que é que esse movimento de queda do dólar era uma valorização do Iene por conta da crise no mercado norte-americano, né? E daí ele falou que o Iene, o Japão vai sentir, porque o Japão, ele vive de exportação e o comentarista brasileiro, né? E daí ele chamou a atenção que o Japão, para voltar a sua economia, voltar a ter um crescimento, que vinha de uma recessão, ela tinha que elevar, desvalorizar a sua moeda. E daí ele chamou a atenção e ele apresentou esse gráfico novamente nesse programa. Já tinha passado já um tempo. Ele apresentou o gráfico, ele falou, já apresentei isso aqui, vou apresentar de novo. Ele chamou, eu pensei, aí eu tinha na memória assim, que a média, para mim, eu não olhava nem a média histórica, para mim a média da moeda era essa, era o critério da igualdade, era o 100 ienes, que é o equivalente a um dólar, só não tem a vírgula, um dólar, um real, essa era a média. Para baixo disso, era a compra, segundo o gráfico do Ricardo Amorim, lá da Globo News. Aí eu comecei, eu falei, não, vou começar a comprar dólar, porque o dólar está abaixo, está abaixo da média, na minha cabeça, a média era o ponto de 100 ienes, mas depois, assim, entendendo um pouco melhor de gráfico, eu já observo que a média não é esse 100 ienes, a média é 107, 106 ienes, é a média histórica dos últimos 20 anos, né? E mesmo no período anterior, se eu pegar aqui e calcular a média histórica de 2008, o período antecedente não era nem 107, era um pouco a mais, ou seja, ele já estava abaixo da média há muito tempo, né? Assim, quando começou aqui o movimento já, bem antes de 2008, ele já estava abaixo da média. Mas aí eu me liguei nisso, eu falei, não, mas eu vou começar, aí comecei, cara, no início de 2009, comecei a comprar dólar mensalmente, comprar dólar com dinheiro novo, o que eu chamo por dinheiro novo, é o dinheiro que eu comecei a, do, daquele salário, do que eu poupava mensalmente, e comecei também a comprar dólar com o que eu tinha poupado, e fui comprando, fui comprando dólar, e o dólar só caindo, e eu, comprando, comprando, pensei, para quem poupou esse tempo todo, não tinha um objetivo o que fazer com o dinheiro, eu vou seguir comprando dólar, né? E comecei a ler, me interessar sobre o assunto, sobre a questão da economia, aí eu começava a ler alguns sites aí, sobre, aí eu comecei a me interessar mesmo, pelo universo da educação financeira, voltado a investimentos, e partia de uma premissa o seguinte, que tudo isso daqui já era o que, já é até uma coisa corrente aqui, entre os próprios brasileiros, que o dólar, abaixo dos 100 ienes, não é vantajoso para o Japão, por conta das questões econômicas, então eu partia de um princípio o seguinte, ele não vai poder ficar, para sempre, abaixo dos 100 ienes, não vai dificultar muito a exportação, a economia do Japão, Mas segui comprando. Eu passei, cara, religiosamente, quatro anos comprando dólar, quatro anos comprando dólar, com dinheiro novo, e com dinheiro que eu já tinha poupado, e foi nesse movimento, entendeu? Eu parei de comprar mesmo o dólar, foi quando ele voltou para o patamar onde eu iniciei a compra, eu fui fazendo um preço médio negativo, um preço médio para baixo, durante esses quatro anos, e fui comprando, e nesse tempo eu comecei, como eu te disse, comecei a interessar pela questão do investimento, via que havia uma possibilidade de, na retomada desse dólar, eu ganhar alguma coisa, não me ligava muito em quantos porcento, assim, que eu poderia obter, não parava para fazer o cálculo, mas seguia comprando na baixa. E, naquele tempo, eu já li algumas publicações ligadas à casa de análise, de pesquisas, casas de pesquisas, de recomendações, não vou fazer propaganda aqui, mas eu já acompanhava, já assinava algum material relacionado a isso, já tinha um interesse, mesmo não fazendo mesmo ali investimentos mais pesados no Brasil, mas já tinha um certo interesse. Aí eu comecei a ver isso sendo falado aí também, até pelo mesmo comentarista econômico, Ricardo Amorim, nos programas, falando sobre a questão do dólar, que o dólar no Brasil não ia aguentar muito tempo, ia passar o patamar dos R$2,00, aí tinha recomendações de alguns economistas falando do dólar. Nessa ocasião aqui, o dólar chegou a R$1,50, a R$1,50, R$1,50, aí foi quando eu comecei a pegar o movimento reverso, que foi o movimento da subida do caso aqui, eu vou colocar num gráfico aqui do real. Só deixa um pouquinho mais para explicar uma coisa, Marcelo. Antes de botar o do real, aqui em 2008, põe aí em 2008, aconteceu uma grande crise no mercado americano, que se expandiu para o mundo inteiro, basicamente, e o dólar, frente às outras moedas, caiu muito. então, frente ao Ien, o dólar caiu, e economicamente... O dólar caiu muito real, né? É, também frente ao real. Mas, economicamente, para a economia do Japão, ou para a economia do Brasil, não é tão favorável que o dólar caia tanto. Então, para alguns investidores, como foi o caso do Marcelo, que teve ali essa percepção de que estava na hora de comprar dólar, foi uma boa oportunidade. Mas, para a economia do país como um todo, não necessariamente. Então, muita gente, nessa época, perdeu o emprego, muita gente, nessa época, acabou tendo uma crise muito forte, não só nos Estados Unidos, mas mundo afora, basicamente. E, uma das grandes máximas, né, Marcelo, é que em momentos de crise, pode ser também momentos de grandes oportunidades. E, foi isso que tu conseguiu perceber, e conseguiu fazer muito bem. Mostra para nós agora, então, essa questão do real. Porque aí, teve um momento que tu percebeu que seria bom pegar esse dólar que tu comprou e trocar por reais. Isso. É aí, como eu fiz uma... Fui seguindo a compra aqui na baixa, aí depois eu esperei um certo momento uma parte do capital eu converti em Iene mesmo, para fazer cá aqui para mim mesmo, porque eu moro aqui. Mas aí, eu observando todo esse movimento que havia essa expectativa de crescimento do dólar no Brasil, do aumento do preço do dólar no Brasil, que é o patamar em que ele estava, eu acho que estava sendo até represado, e segurado por força política, né, na ocasião era insustentável, né, seria um patamar insustentável. Aí, mas eu fiquei ligado nesse movimento, porque se eu peguei um movimento de baixa, fiz um preço médio na baixa, e depois ele reverteu no... foi revertendo no Iene, eu pensei, poxa, eu vou observar no Brasil. Eu tinha ido ao Brasil também, estava com a viagem agendada em 2013 no Brasil. Quer ver, deixa eu só colocar aqui para facilitar. Isso. Eu vou... Aqui está o... o... o real. O real. Aqui já é o gráfico do real. Está conseguindo visualizar aqui? Estou, estou vendo. Estou vendo sim. Isso, 2014. Deixa eu pegar um pouquinho para cá. 2013. 2013 foi o momento que eu fui para o Brasil, fui resolver aí, aproveitei até para resolver algumas questões relacionadas à... receita, ligadas à declaração de saída, à comunicação de saída, são alguns procedimentos legais que a gente deve adotar antes de fazer investimentos, propriamente dito, no mercado brasileiro. Sim. Daí eu comecei a observar esse movimento aqui. Quer dizer, esse daqui já estava atento, né? Aí foi quando... Aqui está no patamar de 2,40 e foi mais ou menos, um pouco menos, né? Foi a partir de 2,30 mais ou menos que eu comecei o movimento de comprar real. Mas não necessariamente eu mandava esse real para o Brasil. Eu tinha uma conta que ela me possibilitava eu fazer a condição sem a necessidade de mandar o dinheiro para o Brasil. Eu podia fazer a conversão para o real e deixar esse real fácil acesso para ser reconvertido novamente a iene ou dólar, né? Tanto da forma que eu quisesse. Mas aí foi mais ou menos assim. Esse dólar trocado, parte dele, eu fui revertendo em real e hora enviando de fato ou hora para fazer algumas aquisições imobiliárias e outros investimentos, né? Mas foi nessa subida que cheguei a pegar uma cotação acima de 4 reais nesses movimentos de conversão até ele retornar aqui, né? Propriamente dito o que eu havia trocado em dólar, né? Ele respeita esse espaço de tempo aqui colocado aqui no gráfico com essa figura verde aqui, esse retângulo verde. Entendi. Entendi. Show de bola. E tem uma outra imagem que tu me mandou lá no Ares que tu demonstra, né? De forma ali por números que tu conseguiu multiplicar o teu capital por 4, né? Através dessas trocas de câmbio. Sim, quer ver? Eu vou aproveitar aqui eu vou até alterar aqui o gráfico eu vou colocar em N real diretamente. Lembrando que o N real nada mais é do que a cotação do é a cotação é o resultado da divisão do dólar dólar I.N e dólar real. O que influencia a cotação dessas duas moedas é sempre o dólar, né? Mas aqui hoje nós estamos aqui com 3 centavos cada moedinha dessa aqui deixa eu voltar aqui pra tela aqui deixa eu voltar pra sua tela que eu não tô com essa foto aqui voltou? Deixa eu ver tá, voltou. Então, cada moedinha dessa aqui isso daqui é um I.N, né? fala em japonês é I.N, né? Cada moedinha dessa aqui hoje, na cotação de hoje ela tá custando 3 centavos com cada moedinha dessa eu compro 3 centavos de real né? É uma cotação hoje porque o dólar ainda aí favorável acima dos 3 3,3 e 30, né? Ainda dá uma cotação acima dos 3 reais e tal então tá 3 centavos, né? Mas daquele momento vou voltar pra tela aqui mas daquele momento que eu que eu fiz as conversões pra você ter ideia até 2008, Rafael a média que essa moedinha que essa moedinha convertia a média era essa aqui, ó eu não sei se você tá vendo o gráfico aí tá observando o gráfico? Tô, tô vendo o gráfico Então até 2008 aqui não tem um gráfico até 98, né? Até 2008 a média da moeda era na casa do 1,7 Tá 1,7 era mais ou menos por aqui era mais ou menos por aqui a média a média dela uma moedinha daquela você conseguia trocar até 2008, né? Foi no momento que eu comecei a fazer as compras do dólar até 2008 respeitando o momento o período histórico das duas moedas, né? Sim, sim Até 2008 era mais ou menos aqui a média da moeda era isso com uma moedinha daquela eu trocava por 1 centavo 1,7 centavos menos de 2 centavos, né? Hoje dá 3 centavos É como eu fiz uma média uma média negativa eu fiz uma média uma um preço médio caindo no dólar eu fiz o preço médio que eu fiz no dólar depois o preço médio que eu fiz em reais me possibilitou ela foi como se fosse e fazendo esses movimentos em tempos diferentes foi como se eu tivesse feito isso aqui, ó deixa eu ver se eu consigo baixar esse reduzir não consigo tá difícil tá difícil mas foi como se eu tivesse trocado uma moedinha dessa aqui por 4 centavos 4,1 centavos de real entendeu? Então eu tinha se eu tivesse feito o preço médio enviando todo mês no tempo passado as minhas remessas ao Brasil tinha feito um preço médio de 1,7 centavos de real por cada moedinha dessa, né? Agora com 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 essa jogada eu consegui num pouco espaço de tempo eu fiz 4,1 cada moedinha dessa como se fosse cada moedinha dessa valia 4,1 centavos de real lembrando que a minha poupança média era em torno de 100 mil moedinhas dessa por mês 100 mil moedinhas dessa por mês show de bola show de bola no câmbio hoje no câmbio hoje desculpa aí te interromper no câmbio hoje tá 300 centavos então o que eu te disse no câmbio hoje em torno de 3 mil né? ao longo da amém sim entendi o que eu achei mais interessante é que tu acabou conseguindo multiplicar por 4 o teu capital é não não chega a 4 né? porque ela tava 1,7 pra 4,1 sim quase duas vezes né? duas vezes e meia tá entendi entendi bom ainda assim é um aumento de capital bem interessante né? show de bola então já apresentamos então Marcelo essa questão do câmbio deu pra ver que tu fez boas decisões ali e uma coisa interessante também que eu achei legal de frisar que tu falou agora há pouco que foi na segunda vez que o Ricardo Amorim fez apresentou ali o gráfico pra ti na segunda vez caiu a ficha e tu decidiu aplicar aquilo né? então muitas vezes a gente ouve uma ideia uma vez e não é o bastante pra gente ir lá e aplicar e naquela ocasião justamente eu me liguei no dólar porque começou a ser falado com mais frequência que o dólar tava baixando que o dólar tava diminuindo e pra no meu caso era o investimento né? porque o câmbio na verdade não é um investimento o câmbio propriamente dito comprar moeda ele não chega a ser um investimento você tem ali uma renda ativa você não tá comprando valor você tá comprando é uma renda é uma renda que pode ser uma renda ativa a partir do momento que você compra na baixa e vende na alta né? mas ele não é tipo no terreno você faz a mesma coisa você procura comprar na baixa e vende na alta mas ele garante ele tem um valor ali preservado ao longo do do tempo né? agora a moeda não a moeda ela é mais arriscada pra não é assim uma é algo que você pode sossegar deixar lá por exemplo se eu quisesse deixá-la eu já tinha perdido se eu não tivesse pegado os movimentos certos não é um investimento seguro né? Perfeito isso tá show de bola era na minha na minha na minha concepção era o o mais assim acessível trocar por dólar na condição que eu estava de estrangeiro de morar no exterior sem acesso a produtos financeiros mais sofisticados no caso do Brasil até uma questão aí de não não tá regularizado algumas algumas questões aí o acesso que eu tinha era dado nessa conta que eu poderia fazer essas conversões né? Mesmo apesar do spread da taxa cobrada pelo banco não ser a mercado né? Mas mesmo assim eu consegui dado assim a esse preço médio que eu fui fazendo pegando vários patamares de preço no final saiu uma coisa que compensou entendi entendi show de bola então nesse período que tu foi fazendo aí as trocas de ien pra dólar de dólar pra reais tu ainda não tinha um entendimento muito profundo de investimentos e essa troca de câmbio acabou sendo o mais simples ou o mais fácil que tu poderia fazer com o capital que tu ia economizando Sim pra eu começar eu lembro que na época por exemplo no Brasil tinha olhando hoje no passado você tinha assim uma forma de alavancar no próprio mercado imobiliário que também foi equivalente a esse movimento atrativo como esse movimento né? Em 2008 eu acho que lançaram o Minha Casa Minha Vida no Brasil que muita gente se alavancou a verdade é essa eu tenho acompanhado com mais lupa o mercado como um todo no Brasil eu tenho me dedicado a estudar bastante o mercado de capitais imobiliários provavelmente eu tenho visto muita gente aproveitou Minha Casa Minha Vida pra se alavancar ele foi mais um instrumento de servir de alavancagem pras pessoas do que provavelmente ajudar a população carente e pobre muita gente se aproveitou o mercado se inflacionou também por causa desse do plano do Minha Casa Minha Vida é então eu eu acredito que muitas famílias tiveram sim benefício de conseguir essas moradias a preço muito baixo mas com certeza muitos construtores aproveitaram essa oportunidade de conseguir financiamentos super baratos pra construir de forma muito mais uma quantidade muito maior e conseguiram sim se alavancar muito assim como teve outras construtoras que se alavancaram demais e não tiveram não conseguiram crescer de forma sustentável existe de tudo aí na economia né e existem ciclos né então ali em 2008 o a economia o governo brasileiro pra daqui a pouco reduzir o impacto da crise que tava acontecendo nos Estados Unidos e mundo afora eles fizeram aí alguns desses programas tipo Minha Casa Minha Vida e fez com que a economia do Brasil nessa época diferente do resto do mundo não se impactasse tanto né sim até bom você falou aí na questão da época né porque quem tiver porventura alguém do Japão ou que passou nessa época vê eu falando que tava comprando porque aqui as pessoas chorando e eu comprando eu trabalhei num setor da economia que não foi afetado nem pela crise de 2008 e nem pelo grande terremoto seguido de tsunami que teve em 2011 né assim não foi afetado o setor até pelo contrário né até que teve um aumento significativo da produtividade nesses setores no primeiro momento em 2008 porque o governo aqui também começou a fazer uma redução da taxa de juros porque eu trabalho na indústria ligada à construção civil indústria que produz trabalhava no caso indústria que produz para a construção civil aí a resposta também do Banco do Japão equivalente ao Banco Central do Brasil foi também dar uma aliviada na taxa de juros aqui então fez com que o mercado ainda se mantivesse tranquilo né e depois na crise de 2011 houve uma crise de desabastecimento por conta do grande terremoto né então em alguns setores sofreu bastante setor automobilístico setor de eletrônicos né mas o setor também novamente de construção não porque havia uma demanda já já quase que imediata de novas construções nas regiões devastadas pelas catástrofes né então o que teve foi mesmo desabastecimento porque estava dando prioridade no envio de materiais para aquela região então houve uma redução momentânea na produtividade mas não na demanda né havia uma demanda já então já havia o que tinha uma produção sendo feita para provisionar lá mais alguns meses adiante quando ia começar o processo de reconstrução dessas cidades que foram devastáveis no nordeste do Japão se podemos classificar o Japão tendo o nordeste né antes ele ia mais para o norte né do Japão o mapa do Japão um pouco diferenciado show de bola vamos falar então agora um pouco Marcelo sobre o que que tu fez com esse capital que agora tu tinha em reais tu trocou de ienes para dólar de dólares para reais o que que tu foi só fazer com esses reais sim eu tinha troquei uma parte também em iene troquei uma parte em iene porque lembrando que o iene ele voltou para cima do patamar dos 100 ienes da moedinha de 100 ienes eu estou falando assim frisando a moedinha de 100 ienes porque quem está aqui muito tempo no Japão mil mil também significa 100 em japonês é 100 entendeu então pode haver uma confusão quem estiver me ouvindo eu falar 100 o dólar estava acima do 100 e a pessoa na hora parava não não estava a palavra mil mil ienes é 100 ienes em japonês e 100 de 100 para nós em português mas enfim aí eu troquei uma parte do capital mantive em iene e outra parte eu fui fazendo fui fazendo as conversões é igual eu falei não necessariamente enviando isso para o Brasil fazendo as conversões que eu tinha direito de fazer na conta que eu tinha me possibilitava fazer isso aí podia fazer conversões em quatro moedas tanto em iene como real euro e dólar uma conta ligada a um banco brasileiro e fui fazendo e aos poucos também fui encontrando estive no Brasil em 2013 onde eu fiz uma avaliei algumas possibilidades e fiz investimentos em imóveis investimentos no próprio tesouro e investimentos e fiz investimentos vim fazendo investimentos no mercado de capitais focado agora hoje de um ano para cá mais focado em fundos imobiliários tá entendi vamos falar um pouco dos imóveis hoje em dia tu tem quatro terrenos mais um terreno comercial isso conta para nós como é que é o processo de comprar um terreno ou um imóvel sendo que tu mora do outro lado do planeta basicamente como é que tu faz isso como é que é o processo esses aí um desses eu comprei pessoalmente mesmo eu fechei o negócio quando eu estive no Brasil nessa virada de 2013 para 2014 eu fechei ele pessoalmente eu estive e eu visualizei depois aí para o outro terreno comercial no caso eu cheguei a participar de alguns leilões online e no caso dos leilões eu já estava aqui tinha retornado e pela Zuckerman aquela leilão eu acho que é uma das maiores sites online de leilão do Brasil Zuckerman fiz o cadastro lá o procedimento e tal entrei em contato lá com o pessoal do atendimento expliquei minha situação não tem problema pode fazer aquisição só que se arrematar tem que honrar o compromisso em 48 horas tem 48 horas para ela cheguei a participar de alguns não tive a chance de ser o vencedor esticou muito o preço de também terrenos mas assim o processo é basicamente o mesmo processo que eu utilizei na aquisição desses outros que foi eu peço alguém para ir de confiança para dar uma olhada converso com corretores que nessas idas minhas eu já faço contato com alguns corretores eu tenho no meu WhatsApp por exemplo eu tenho seis corretores mais uns seis seis corretores que volta e meia eu estou com contato eles estão sempre me oferecendo alguma coisa acho que eu estou pegando dinheiro em árvores não é bem assim não mas eles estão sempre sempre me mandam alguma coisa me mandam um bloco de algum empreendimento mas assim esses imóveis não foram através de apresentação de corretores mas eu sempre eu recorro algum deles para avaliar alguma coisa para mim e até então eles têm procurado ser até bem parcial em relação a essa questão porque geralmente você encontra pode encontrar você mesmo em um vídeo seu citou essa questão pode ter um corretor com mais intenções que vai tentar te encaminhar para o produto dele mas assim eu procuro conversar de uma forma agradável tem a questão também de você ter que remunerar determinadas pessoas que vai fazer uma análise para você você tem que remunerar não pode ser na base do faz um favor para mim tem esse custo também até para os imóveis que eu tentei adquirir em leilões eu remunerei as pessoas para poder fazer alguma sondagem na prefeitura no registro de imóveis para fazer um levantamento desses imóveis utilizo bastante do Google do satélite para visualizar do Street Views para poder visualizar também pesquiso no plano diretor da cidade faço leitura vejo o zoneamento entro em contato pergunto a respeito do zoneamento da cidade que é uma questão que eu também olho bastante a questão do zoneamento porque voltando lá atrás aquela lição que eu tive com aquele terreno lá para adquirir foi a questão do zoneamento no bairro que eu adquiri na rua que eu adquiri era a única rua que o zoneamento era unifamiliar o entorno inteirinho se valorizando porque era multifamiliar valorizando bem mais entendeu então foi um dos aspectos também que eu observei isso aí tomou um certo cuidado você pode perder pode perder mercado pelo fato que você tem um terreno com zoneamento que não possibilita não dá uma possibilidade maior de construção sim show de bola uma coisa que eu mais achei interessante na tua história é que mesmo morando fora mesmo morando tão distante ainda é possível investir em imóveis e muitas pessoas elas ficam achando que eu só posso investir na cidade que eu moro e aí muitas vezes eles moram na cidade grande moram em uma São Paulo em um Rio de Janeiro em um Porto Alegre e os preços são muito altos e aí elas me perguntam Rafa como que eu posso investir com pouco dinheiro e eu digo quer investir com pouco dinheiro 20 mil 30 mil tem que ir pro interior tem que sair da tua cidade e ir pro interior e comprar no interior e aqui a gente consegue provar de forma muito forte de que é possível investir em outras cidades mesmo morando longe e é muito interessante e agora Marcelo eu quero te perguntar quais são os teus próximos passos o que tu pretende fazer com esses terrenos quer fazer algum tipo de empreendimento alguma construção conta pra nós um pouco a minha intenção assim na verdade eu tô até assim tô num processo que eu tô querendo negociar um outro terreno pra eu fazer uma casas eu tô com a intenção de fazer construções já tenho conversado com algumas pessoas do ramo pessoas ligadas que tem experiência na administração de construções também eu tenho intenção de construir eu até tenho a intenção de passar uma temporada também no Brasil acompanhando esse processo mas assim basicamente seria construir pra venda não pra aluguel não tem essa entre aluguel residencial e fundos imobiliários fico com os fundos imobiliários o yield eu acho mais interessante a dor de cabeça também melhor a dor de cabeça menor no caso agora o imóvel eu vejo a vantagem dele você tentar fazer isso aí agregar valor no terreno e vender fazer a venda entendi isso aí começar a construção eu tenho uma intenção na verdade eu tenho intenção num outro lugar numa outra cidade tenho conversado aí seria numa parceria de incorporação na verdade nem mexer nos terrenos que eu tenho seria fazer tentar fazer uma incorporação estamos conversando no caso nós iríamos entrar com a parte da construção e a pessoa entrar com o terreno show de bola entendi vamos explicar pro pessoal uma das parcerias muito fortes que acontece ao fazer uma construção é o dono de um terreno entra com o terreno enquanto vem um investidor e aplica dinheiro pra fazer a construção e aí depois cada um deles fica com uma parte dos imóveis construídos no caso aqui o Marcelo seria o investidor que entraria com o capital pra fazer a construção e o dono do terreno ficaria com uma parte dos imóveis show de bola show de bola tomara que dê tudo certo aí com esse negócio isso e daí depois posteriormente eu construí nesses que eu que eu tenho também entendeu mas assim o projeto inicial seria começar nesse nesse daí tentar fazer essa incorporação até por conta de de você ter uma divisão aí dos riscos né você tem alguém que vai entrar com um terreno alguém que vai entrar com uma construção e também assim dentro desse cenário econômico ainda brasileiro que ainda não teve aquela retomada o bairro pelo meu ponto de vista o bairro lá permitiria uma construção mais acessível digamos dentro da faixa do minha casa minha vida entendeu então seria a meu ver é uma faixa que ainda não perdeu tanto nessa crise aí que veio você tem mais conhecimento do que eu acho que é uma faixa ainda de financiamento ainda que conseguiu ainda se salvar né essa faixa aí abaixo com residências abaixo dos 200 na minha região por exemplo o teto do minha casa minha vida se não me falo a memória o último dado que eu vi era de 190 mil então aí estimando umas casas a serem comercializadas no valor de 150 mil reais valor de mercado da região 150 mil reais entendi entendi show de bolo show de bolo vamos mudar um pouco agora de assunto Marcelo e eu quero te perguntar o que que tu poderia dizer quais são as dicas que tu pode dar pra um jovem que hoje tem seus 18 19 anos e esse jovem ele quer seguir passos similares que o teu ele quer ir morar em outro país talvez Austrália talvez os Estados Unidos talvez o próprio Japão o que que tu poderia dizer pra esse jovem que tá querendo sair do Brasil primeiro lugar é educação financeira segundo lugar é o seguinte é olha Rafael eu não sei se hoje é sair vir pro exterior do ponto de vista financeiro se for ponto de vista de experiência de você ir pra outro lugar eu acho que é válido em qualquer época mas se a pessoa estiver pensando apenas o ponto de vista financeiro que vai vir pro exterior e vai voltar ou vai conseguir já voltar com o que conseguia antigamente hoje os tempos são outros entendeu até assim esses movimentos aí que eu consegui pegar graças a Deus eles são movimentos assim que não acontecem em todos os toda época todo momento mas eu vejo assim eu acho que falta bastante no Brasil eu estudei no Brasil fiz até o meu ensino médio no Brasil falta educação financeira a escola falta educação financeira na escola o brasileiro não tem educação financeira que me faltou que me fez falta durante um bom período eu disse aqui nessa entrevista aqui que eu era um bom poupador era um excelente poupador dentro das minhas do meu ganho eu conseguia fazer uma poupança tranquila ter uma vida aqui que não era sacrificante conseguir algum progresso em relação aos próprios salários meus próprios salários aqui no Japão educar criar meus filhos aqui sem muitas dificuldades tendo acesso busquei por meios legais através dos status de visto que você vai conseguir no galgano de pouco a pouco conseguir assim ter uma vida não sacrificante igual eu te disse não peguei essas fases de problemas de desemprego de economia em fracas isso até me ajudou bastante mas assim eu acho que a educação financeira ela é fundamental educação financeira é a leitura hoje você tem aí esses best sellers que hoje é muito falado tem inspirado muitas pessoas muitos canais como o teu canal o Pai Rico Pai Pobre entendeu que os meus filhos ouvem eles já ouvem o áudio livro do Pai Rico Pai Pobre eles já escutam o áudio livro leem o áudio livro do Pai Rico Pai Pobre eu acho que a educação financeira é fundamental nesse processo porque tão importante quanto você poupar você saber investir de repente você por mais que você a sua capacidade de poupança não seja tão elevada é o que eu sempre falo aqui comento procuro abordar no meu blog com o pessoal e eu já parto até de um patamar mais baixo de poupança entendeu não coloco no meu patamar de poupança um patamar mais baixo de poupança por mais que o seu patamar seja ainda baixo de poupança educação financeira pode ajudar esse povo a ser potencializado ter um crescimento exponencial perfeito perfeito no teu blog em um dos artigos até lembro que tu tava dando ali uma ideia da pessoa conseguir economizar 500 reais por mês mil reais por mês trabalho com 500 dólares 500 dólares mil ou a outra eu também cito mil reais seria uma sim é mas perfeito mesmo pra quem tá aqui daqui a pouco conseguir economizar 500 reais mil reais por mês é um patamar que é tranquilo é alguém que ganha 2 mil 3 mil por mês é um patamar que daria pra economizar e educação financeira é a base pra gente fazer depois alguns investimentos e eu gosto de trazer a ideia de construir riqueza construir algum patrimônio que mais tarde vai te trazer alguma renda passiva pra você ter mais mais tranquilidade financeira basicamente uma outra dica que eu daria pra algum brasileiro com seus 18 19 anos que quer sair do Brasil é que ele conheça a língua do país que ele vai ir basicamente então se tu vai pro Japão tu tem que saber japonês se tu vai pra se tu vai pra Inglaterra tu tem que saber inglês porque chegar lá sem conhecer a língua é um um grande entrave eu cheguei a morar acho que eu te contei né cheguei a morar por seis meses na Austrália e e daí lá na Austrália tinha muitos brasileiros que iam pra lá e sabiam muito pouco de inglês foi um dava pra ver uma dor muito grande de não saber o inglês e precisar trabalhar de forma precisar trabalhar pra conseguir pagar as contas e porque teve que bom são situações que nem sempre são fáceis de brasileiros que saem daqui querendo fazer uma vida melhor fora do Brasil você falando isso aí eu até lembrei de um tem um episódio no livro do Gustavo Cerbasi o grande educador financeiro que tem aí eu tive a oportunidade de ler o livro dele o Investimentos Inteligentes aí tem uma parte lá que se não me falo a memória ele esse livro ele fez em cima de respostas que ele ele fez o livro como se fosse resposta a algumas perguntas em relação a quem leu aquele outro livro lá o Casais Inteligentes Enriquecem Juntos aí ele construiu essa essa obra e os investimentos inteligentes aí tem uma parte lá numa uma das páginas lá eu acho que na minha versão aqui online na página 52 ele trata a respeito de um brasileiro que veio pro Japão veio pro Japão e fazia remessas de dois mil dólares por mês e isso naquela ocasião aí justamente nesse antes de dois mil e oito porque o livro ele foi se não me falha a memória também ele foi a primeira edição dele é de dois mil e sete dois mil e oito por aí e a pessoa falando que fazia remessas de dois mil reais todo mês para o Brasil ela já vinha fazendo já tinha quatro anos que ela fazia remessas de dois mil reais por mês então naquela ocasião esse dinheiro devia chegar aí em torno de de três mil reais também o equivalente a isso três mil reais porque eu tinha um dólar a um e meio e essa pessoa ele falando lá a pessoa fazendo a pergunta que aí mandava dinheiro pros pais e os pais investiam em terreno que é muito muito mesmo o que acontece por aqui as pessoas poupam e enviam o dinheiro no Brasil pra investir em terreno poupam e investiam em terreno assim na cega sem muito conhecimento e sem muita diversificação ela foca muito em terreno aí o Gustavo Cerbasi ele chama atenção pra isso ele fala assim que tem se você escolher instrumentos financeiros mais apropriados em vez de concentrar todo um capital inteiro em imóveis só no caso terrenos você pode investir em outros ativos financeiros e você por uma quantia até menor metade disso ele dá um exemplo até metade disso não precisa ser dois mil dólares pode ser mil dólares no caso não precisa ser dois mil e gasta esse tempo que você usa pra poder guardar esses mil dólares a mais você pode gastar se enriquecendo culturalmente daí não é só a questão da língua é a questão mesmo de ter acesso à cultura no caso do Japão cultura japonesa pra quem vai viajar pra outros países também eu acho que é importante isso você conhecer o país em que você está morando viajar internamente dentro desse país conhecer as várias facetas deste país pode acontecer isso também a pessoa vai pra um determinado país e ela não conhece nada do país que ela está residindo ela fica também com a mentalidade muito pequena muito pequenada em relação àquele país mesmo ela morando no exterior sim perfeito perfeito vamos agora Marcelo mudar um pouco o nosso foco eu vou te fazer algumas perguntas finais a gente já está aí quase uma hora conversando eu já vou começar a encaminhar essa entrevista pro final essas perguntas finais elas são um pouco mais amplas mas vamos lá qual foi o maior conselho que você já recebeu quem é que deu esse conselho e por que ele te impactou tanto cara você fala do ponto de vista financeiro pode ser pode ser eu acredito que foram esses que eu citei aqui mesmo e eu não diria um eu diria assim são vários conselhos que eu fui com esse interesse porque igual eu te falei quando eu comecei poupar era uma fase depois investi outra fase na minha concepção o câmbio era um investimento vou comprar para revender dentro do conceito de investimento até defendido pelo CERBAS no livro dele o investimento é você comprar abaixo e vender alto tem uma rentabilidade ali então eu tinha mas aí igual eu te disse eu comecei a comprar no patamar e o dólar só caía só caía e eu tive que fazer um preço médio tentando esse exercício esse exercício que me fez me interessar por fazer as leituras não eu quero saber quanto é que esse dólar vai voltar vai voltar quanto a economia vai melhorar de novo então isso foi me jogando para dentro da essa essa questão de dar um destino diferente então aí eu tive acesso a outras a outras informações e eu fui construindo eu acho que assim não foi um conselho eu acho que foi um conjunto de conselhos aí até relacionado a próprio investimento em tesouro investimento em fundos imobiliários por exemplo foi também fui construindo conhecimento assim com uma série de conselhos mas eu diria que o fundamental mesmo foi o do Ricardo Amorim lá semanal que o meu intuito no programa não era nem economia era só para fazer um filtro uma seleção das principais notícias internacionais e tal sim show de bola vamos então para a próxima pergunta que é se tu puder recomendar dois no máximo três livros que tu mais gostou que mais te impactaram pode ser nessa área financeira também que livros tu recomendaria e por que ó partindo do princípio que é bom recomendar para quem está começando o do Sebasti ótimo te dá um panorama 360 eu até escrevi uma pequena resenha no meu blog o do Sebasti investimentos inteligentes procurem esse livro quem está começando pode ler esse livro a pessoa tem muita dificuldade para começar é o pai rico pai pobre agora eu acho que para quem já está querendo se interessando em investir quem já passou pelo projeto quem quer investir é porque já está poupando correto quem não está poupando nada precisa fazer uma educação financeira acordar para a realidade o tempo vai passando aposentadorias tanto aqui a do Japão quanto a do Brasil não vai resolver o nosso futuro então a gente tem que começar a plantar já quanto antes melhor juros compostos eles são excelentes e tem que começar quanto mais cedo o aliado do juros compostos é o tempo agora eu indico o Gustavo Cervas investimentos inteligentes para ter uma visão panorâmica a respeito de várias formas de investimentos inclusive até o rolo ele cita o rolo como uma forma de investimento comprar barato comprar carta de crédito é uma coisa que eu tentei estou tentando fazer já há um tempo comprar carta de crédito estou negociando isso também comprar carta de crédito contemplado não consegui ainda tem esses problemas a distância também se enfrenta esses problemas porque no Brasil se eu estivesse no Brasil você teria uma forma um acesso mais rápido no mano a mano ali de dialogar com as pessoas para me oferecer um plano diferenciado da Rodobens de grupos que você já dá vários adiantamentos e já tem a contemplação quase que um espaço de tempo já pré-definida mas o do Gustavo Servaz fundos imobiliários tem um muito bom que eu li recentemente já tinha lido há uns meses atrás introduções aos fundos imobiliários do André Bat muito bom também e na área de investimento no mercado de capitais é os clássicos Benjamin Graham que é o investidor inteligente também que eu acho que é importante show de bola deixa eu comentar rapidamente quanto a parte dos consórcios teve uma entrevista que eu fiz com o Fabrício Peruso não sei se você chegou a assistir vi a mais longa e foi depois que eu vi essa entrevista que eu fui procurar algumas pessoas que eu sei que mexem com consórcio para saber como eu queria comprar as cartas contempladas mas eles me apresentaram alguns critérios lá que a meu ver não é tão vantajoso dado as minhas condições entendeu? dado as minhas condições seria vantajoso dentro da minha estratégia tá, perfeito, perfeito e vamos partir então para a próxima pergunta que é a seguinte qual derrota ou aparente derrota levou você a um sucesso posterior mais tarde? então a gente sempre comete erros na nossa jornada tem algum erro que tu mais gosta ou que te levou para algum sucesso posterior que tu consiga lembrar? sim a compra do primeiro terreno por exemplo apesar dela ter sido assim interessante ter a sua margem de lucro mas foi um momento de câmbio errado foi em localização com pouca viabilidade entendeu? teve uma série de coisas aí na aquisição depois até a própria venda também Rafael porque passou um momento que aconteceu naquele mesmo terreno naquele mesmo imóvel lá ele teve uma alterado o zoneamento depois de uns anos que eu já tinha vendido eles alteraram o zoneamento daquela região então ele teve uma valorização assim até certa forma eu não sei falar quanto está o valor de mercado agora não olho procuro não olhar para não sofrer mas eu sei que teve uma valorização boa então você tem essas questões aí mas eu acho que foi relacionado a esse a esse ponto eu acho que foi estudar procurar conhecer mesmo a distância procurar conhecer o que em que você está investindo procurar negociar sempre negociar eu tenho em média eu gasto quase um mês negociando com esses imóveis aí que eu tenho adquirido entendeu? é whatsapp é skype e vou negociando e vou fazendo minha oferta recebo a conta de oferta eu não aceito de primeira assim sempre procuro negociar só deixo para falar que eu estou no Japão quando eu fecho o negócio não falo antes que eu moro fora do país não falo isso não converso sobre isso tu acha que isso vai piorar a tua posição como negociante ao deixar claro que tu mora no exterior? ah eu fico com o pé atrás assim por conta da pessoa achar que você não está por dentro da realidade entendeu? assim não está morando lá apesar de eu sempre faço uma visita assim como tenho feito uma ida ao Brasil dada a distância dos países até com uma certa frequência considerando esse fator de pelo menos dois anos dois anos e meio eu tenho ido aí e quando eu vou também aí eu rodo bastante eu procuro já vou com esse olhar de olhar de olhar coisas relacionadas a investimentos oportunidades entendeu? já tem outras coisas relacionadas a investimentos em propriamente dito em negócios mesmo negócios eu estou agora estudando nós estamos estudando uma parceria com uma pessoa aí do Brasil para fazer um empreendimento relacionado a um negócio mesmo entendeu? então é é isso aí e não pode ter erro entendeu? porque eu acho que o que acontece também muito com as pessoas que moram fora é congelar determinados fatores aí na memória tipo até hoje tem gente que mora no exterior que tem medo de investir no Brasil porque ah no Brasil tem sem terra vão invadir isso aí mas não é assim a legislação ela não é eu taxo ela como falha em alguns aspectos mas ela também não é tão aberrante a esse ponto você adquiriu um negócio hoje amanhã já estou invadindo e acabou não é bem assim outro ponto também em questão da década de 90 do Collor há 20 quase 30 anos atrás que teve o confisco as pessoas achando que vai ter o confisco novamente hoje já tem um instituto aí de emenda constitucional que não pode mais fazer o confisco de qualquer valor de qualquer natureza não pode haver confisco mais então tem todas essas questões e as pessoas ainda tem alguns traumas alguns meses trauma por calote porque como eu disse muita gente que vem ela não tem às vezes não tem acesso aos produtos financeiros por questões de não poder se não fizer as devidas alterações junto à receita a pessoa não pode fazer os investimentos ter acesso a produtos financeiros mais sofisticados então as pessoas não tem acesso então acaba que o único investimento que ela tem é comprar um terreno terreno que alguém indicou para o parente a pessoa mesmo não faz o estudo vai na boa fé ela acaba às vezes se dando mal comprando alguma coisa cheia de amarras jurídicas de um rosto entendeu então a pessoa ela pode criar determinados traumas e isso vai inibir ela de progredir então ainda o medo foram alguns fatores que eu enxerguei que foram alguns erros e eu procurei corrigir posteriormente show de bola show de bola eu te confesso que se eu morasse fora se eu morasse em algum outro país e viesse investir aqui eu te confesso que eu ia ter muitos receios também eu ia primeiro ter fazer uma boa reserva financeira antes de começar algum negócio antes de começar a comprar imóveis então não é algo tão simples de ser feito também pela questão da distância então só o fato de tu vir pra cá uma vez a cada dois anos isso tem esse fator também existe esse risco de alguma forma ou outra de invasão por exemplo esse risco existe mas eu acredito que uma das formas que tu faz pra reduzir esse risco é tendo pessoas aqui que tu confia e que podem ir lá dar uma olhada podem ir lá fazer uma limpeza eu faço uma menção assim eu tenho parentes meu irmão me ajuda muito nesse nesse aspecto aí de resolver as coisas que precisam ser resolvidas assim ele me ajuda me auxilia muito assim bastante eu acho que é isso aí você construir também algumas relações assim honestas também o que acontece muito também rapaz é que a pessoa veio pra fora e ela quer às vezes construir uma realidade que não é a realidade ela quer passar ela quer construir um cenário de vida uma coisa muito grande que vai fazer com que quem tá aí ache que a pessoa tá muito bem que ela tá nadando no dinheiro o que ela adquiriu foi muito fácil tá entendendo então as pessoas você tem que ser honesto com as pessoas é mediante sacrifício é mediante poupança é mediante estudar educação estratégias entendeu então você vai construir um network com algumas pessoas que vão entendendo que você quer seriedade as pessoas ao negociar com você ou ser seu parceiro também elas podem se beneficiar de uma forma ou de outra com certeza do ganha-ganha com certeza então são as pessoas que me auxiliam também nessa questão show de bola show de bola deixa eu te fazer a próxima pergunta então que é a seguinte imagina que eu te dou um telefone e que do outro lado desse telefone tá o Marcelo com 19 anos de idade antes mesmo dele ter ido pro Japão o que que tu diria quais são as dicas que tu poderia dar pro Marcelo dos seus 19 anos o que que tu faria diferente o que que eu faria diferente cara deixa eu ver deixa eu ver tá eu teria já um plano claro do que eu fazer do que eu poderia fazer com esse com esse capital que eu fui acumulando assim não tinha assim um plano claro na ocasião entendeu sair muito assim com aquela sede de conhecer lugar diferente viver ter uma vida diferente não tinha muito assim um objetivo claro do que eu queria de fato fazer né eu acho que mesmo que mesmo que fosse pra errar até com uma certa um risco maior por exemplo eu poderia ter saído com aos 19 pra 20 anos assim não eu vou voltar e vou montar uma pizzaria eu vou tentar fazer tal coisa não tinha esse objetivo assim é claro né foi algo que depois com o tempo que eu fui a minha ideia era meio vaga nesse aspecto era mais vir conhecer trabalhar poupar algum dinheiro até retornar pro Brasil também mas não tinha assim ah o que eu vou fazer chegou um momento que eu já tava com até os três primeiros anos até tinha condições de retornar mas assim o que eu vou fazer não tenho o que fazer não tem assim não tinha nada claro do que eu poderia fazer no Brasil eu acho que isso falta entendi entendi tranquilo vamos pra próxima pergunta então que é a seguinte imagina que algo terrível aconteceu e que você perdeu tudo que tu construiu até agora todo o patrimônio que tu construiu imagina que tu perdeu tudo o que que tu faria pra recomeçar o que que tu faria pra reconstruir um pouco desse dessa riqueza que tu fez até hoje cara é o seguinte eu acho que num primeiro momento ia me desesperar seria óbvio assim você olha assim tá claro assim vê assim um período grande da sua vida mas ao mesmo tempo cara eu acho que eu 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 não me esmoreceria não eu persistiria me agarrava fé em Deus entendeu me agarraria no princípio de paleto que o 20% 80% das suas coisas são conquistadas em 20% do tempo e consideraria o tempo adiante aí os 20% do que eu poderia reconstruir praticamente tudo que eu show de bola show de bola show de bola e contra nós um pouquinho Marcelo o que que o pessoal que tá nos assistindo agora pode encontrar lá no teu blog o investidor no Japão é isso né o que que ele pode encontrar lá eu procuro abordar assim um pouco de tudo assim de algum conhecimento que eu tenho construído assim ao longo desses anos assim de estudar na educação financeira tanto na questão de imóveis imóveis eu até abordo pouco entendeu mas assim mais de produtos assim um pouco mais acessível pra quem tá começando né porque é mais é voltado pra quem tá começando mesmo né porque pra milionário não vai buscar meu blog não vai ter acesso a outros meios né é outros programas né mas assim é mais assim é vai encontrar questões de dar própria remessa entendeu hoje meios de remessa que sai mais barato mais em conta alguma coisa que eu algo que eu tenho estudado aqui bastante ultimamente até pra fazer investimento são os imobiliários do Japão tenho estudado com mais afinco né quase que diariamente tenho dedicado algumas partes do meu dia pra fazer estudos em relação ao mercado imobiliário do Japão mas dentro dessa desse âmbito de fundos imobiliários também tem algumas diferenças pro mercado brasileiro é tem muita coisa chamativa o mercado brasileiro tem muito a aprender com o mercado japonês de fundos imobiliários isso aí também vai encontrar eu até criei um canal no youtube justamente só pra segurar alguns vídeos que eu não tinha intenção de fazer canal no youtube mas eu acabei criando porque eu fiz alguns conteúdos aí que eu ia postar em alguns grupos que eu participo eu queria postar em vídeo mas aí o youtube me serviu de certo como uma plataforma boa pra isso daí e daí eu tenho me dedicado assim nesse estudo de fundos imobiliários do Japão show de bola show de bola mas aí eu parto de algumas primícias também que eu acho que eu falei com você no whatsapp relacionado a como eu enxergo o mercado brasileiro o mercado brasileiro no todo o país como todo tem um potencial de valorização eu sempre uso esse exemplo eu vejo o Brasil como aquele loteamento pra falar de imóveis aquele loteamento na periferia e o Japão aquele Morumbi pra quem é de São Paulo Morumbi na tua cidade aí eu acho que tem um bairro que é o top que já é o valorizado aquele da periferia ele tem um potencial talvez ele nunca vai chegar no preço do bairro valorizado mas ele tem um potencial de valorização muito maior e assim eu também enxergo o Brasil em relação ao Japão talvez o Japão passe anos décadas e décadas pra chegar no patamar do Brasil passe anos décadas pra chegar no patamar do Japão mas ele tem um potencial de valorização os ativos brasileiros os imóveis no Brasil tem um potencial de valorização muito maior que o mercado imobiliário praticamente terrenos já estagnado há muito tempo não tem aquela valorização não existe essa valorização expressiva o mercado brasileiro tem esse potencial talvez não vai ter o mesmo que teve na década passada mas tem a perspectiva de ter alguma valorização até um pouco acima da inflação então assim eu vejo eu parto desse princípio que o Brasil tem esse potencial de valorização e ainda o câmbio mesmo pra quem não fez esse movimento a compra de dólar vai fazer diretamente do iene pra real pegando a cotação atual ainda nós estamos num patamar muito favorável entendeu? num patamar assim de iene real muito favorável pra esse movimento entendi entendi show de bola então é só pra pra dar um resumo aqui lá no canal do do investidor no Japão que o Marcelo canal não né o blog o Marcelo ele fala principalmente com investidores brasileiros que moram no Japão e que querem investir em produtos brasileiros como fundos de investimentos em imóveis um pouco ele fala sobre investimentos no mercado imobiliário fala também sobre renda fixa aqui no Brasil e toda essa parte que envolve brasileiros investindo no Brasil sendo que eles moram no Japão basicamente é isso né Marcelo é basicamente o alvo é o brasileiro no Japão show de bola show de bola bom pessoal mas então é isso esse aqui foi a nossa entrevista de hoje aonde eu tentei buscar aqui explicar e contar a história do Marcelo e como que ele como que foi a jornada dele como a criar riquezas criar criar um patrimônio viver um pouco da renda desse patrimônio sendo que ele ele tem uma história diferente do comum que a gente vê aqui no Brasil porque ele foi pra fora ele morou fora e se você gostou desse vídeo deixa aqui embaixo um comentário nos dizendo o que você achou curte o vídeo compartilha com algum amigo que possa se interessar por esse assunto Marcelo se tu quiser deixar um último recado aqui fique à vontade e aí depois a gente dá um tchau isso é eu acredito que no Brasil tenha acompanhado isso aí dado as mídias sociais esse interesse pela educação financeira eu acho que ela é sempre válida o melhor investimento que tem é no conhecimento conhecimento financeiro e não só no conhecimento assim na educação financeira ampla mas ao investir procurar conhecer o mercado onde vai investir dependente da distância dependente do lugar onde você está sempre investimento e construir um network também adequado de pessoas que você vai construir na relação de confiança eu acho que isso também é muito importante aí show de bola show de bola mas então é isso muito obrigado Marcelo pela presença aqui nessa entrevista vai ser um prazer a gente não contou aqui na entrevista mas eu vou fazer uma participação também lá numa live no canal do Marcelo no Facebook do Marcelo fala de novo na página do Facebook na minha página isso na página do Face vai ser um prazer estar lá também passando um pouco de informação para as pessoas que já seguem o Marcelo e é isso então muito obrigado pela sua atenção até agora e a gente se vê então na próxima entrevista ou no próximo vídeo até mais tchau tchau